trazendo mais informação, ou seja, uma tragédia, várias tragédias do trânsito. Nós mostramos agora há pouco o caso ali do Mansões, Goiânia, a entrada para quem está indo para o Jardim Baruiar em Minha Ponte. Mostramos, infelizmente, olha aí, são essas imagens aí que a gente vê. Também mostramos o caso da mulher que morreu, ela tinha caído do eixo Anhanguera, do ônibus do eixo Anhanguera. Agora, imagens agora dessa tragédia que aconteceu na Geó 139, entre Piracajuba e Caldas Novas, sete pessoas morreram nesse acidente. Inclusive, para a gente trazer mais detalhes, eu vou falar com o Tenente Coronel Fernando Caramacho, do Corpo de Bombeiros, que vai trazer informação para a gente. Coronel, eu queria que o senhor falasse para a gente, pelas características lá, tudo indica alta velocidade, até porque se trata de uma reta, tempo bom, e apesar de estreita, uma rodovia bem sinalizada, né? É difícil afirmar exatamente o que aconteceu, mas essas circunstâncias que você apontou, Luares, levam a esse pensamento mesmo. A situação que o veículo ficou após o impacto demonstra que foi um impacto muito forte. Essa colisão frontal, ela destruiu o carro de uma maneira até que nos surpreendeu, né? Não é normal, não é comum a gente encontrarmos um veículo desta forma, conforme nós encontramos nesse acidente, viu, Luares? Agora, um carro para se partir ao meio, como esse aí, só a explicação é alta velocidade, né, Coronel? É, provavelmente a via, um dos veículos deveria estar com a velocidade acima da recomendada, mas de qualquer forma, viu, Luares, uma colisão frontal, o acidente, ele é grave, né? Então é importante que as pessoas tenham muito cuidado, dirijam com muita cautela, para que não passem ou não presenciem essa situação. Agora, como é que foi o trabalho dos bombeiros, né? Que até a equipe de incêndio, vocês enviaram para o local, né? É, justamente, porque até mesmo um acidente de trânsito, há um risco, né? O veículo, ele possui combustível, então até mesmo durante nosso trabalho, a gente tem o costume de mandar uma equipe para fazer essa prevenção. E ao chegarmos no local, a nossa equipe de salvamento, ela já iniciou os procedimentos, tentando recuperar ou reestabelecer a criança, verificou que uma das vítimas também, que estava no Corolla, ainda tinha um... apresentava alguns sinais vitais, mas infelizmente, Luares, o cenário foi esse aí que nós estamos vendo. Sete vítimas, sete pessoas tiveram a vida ceifadas, um acidente grave, e a gente pede para que todos que estão nos assistindo agora tenham muita cautela quando forem pegar a estrada. Então estamos vendo os acidentes aqui dentro de Goiânia também, né? Duas vítimas que nós transportamos também em Goiânia. Isso mostra o cuidado que devemos ter, não só com o nosso veículo, como com os veículos que estão ao nosso redor. Agora, não se sabe se foi pelo fato do carro ter se partido ao meio, ter se parado ali em algumas partes, ou não, mas uma pessoa, né? No caso da criança também, ter sido arremessada lá para o meio do pasto, indica que alguém estaria sem cinto de segurança, por exemplo? Essa criança, muito provavelmente, viu? Ela tem três anos de idade, o recomendado é a cadeirinha, é o assento, e se ela estivesse usando esses dispositivos de segurança, arremessada ela não seria. Ela estava na viatura, no veículo Duster, né? E se ela estivesse usando esses equipamentos de segurança, ela não teria sido arremessada. E esses equipamentos, viu, Olares, é muito importante a gente frisar que nós atendemos diversas ocorrências diariamente, e por vezes, ao chegar no local, a criança que está utilizando esse equipamento, o seu assento de elevação, a sua cadeirinha, ou mesmo o sinto de segurança, é muito comum a gente encontrarmos ela com vida. Então, esse equipamento, esses dispositivos, eles ajudam e eles salvam vidas. É importante que todos que assistam, que tem criança, que tem um filho, um sobrinho, que vai transportar uma criança, que faça uma questão, mesmo que seja numa curta distância, mesmo que seja num trajeto curto. Porque o acidente, se você ver, estava saindo de um local aqui em Goiânia, houve a colisão também. A gente não sabe a hora que ele vai acontecer, e os dispositivos de segurança precisam ser utilizados. Agora, as vítimas já foram identificadas, são moradoras da região, ou são turistas que estavam indo ou voltando de Caldas Novas, Coronel? É, um dos veículos tem placa de Minas Gerais, o outro de Goiânia, né? Nós não sabemos ainda onde que moram, quem são exatamente. O fato é que agora nós estamos aguardando lá a Polícia Técnica Científica, para que a gente faça a retirada total das vítimas que estão no veículo Duster, principalmente, né? Nós já liberamos a pista, o tráfico já corre normal lá no local. E é importante que a gente permaneça até que chegue a Polícia Técnica Científica, para que ela possa iniciar o trabalho de identificação, para verificar quais foram as circunstâncias que ocorreram nesse acidente. Agora, é uma rodovia onde tem muitos acidentes, né, Coronel? Nós já noticiamos aqui vários casos aí nesse trecho, ou pelo menos nessa Geo 139, né? Já, nós já atendemos muitas ocorrências nessa rodovia. É importante que as ultrapassagens sejam realizadas com cautela. Na dúvida, não ultrapasse de forma alguma. Tenha certeza que essa decisão de tentar avançar, tentar ultrapassar o veículo, ela seja feita com muita segurança. Viu, Lares? Porque, às vezes, você está conduzindo no sentido, e, de repente, você vê de frente com dois veículos vindo, e isso pode trazer, acabar causando um acidente, pode trazer uma tragédia desta natureza. Então, o Corpo de Bombeiros orienta, solicita e faz até um apelo aqui, utilizando esse espaço, Lares, para que a gente dirija com mais cuidado, tenha mais cautela e que, principalmente, respeite as sinalizações, respeite o limite de velocidade. Nesse caso, as vítimas, os corpos devem ir para Caldas Novas, né? Onde tem o IML, né? Isso. Nós acionamos já o Instituto Médico Legal, estamos aguardando aqui a Polícia Técnico Sentido, nossas equipes permanecem no local, e até que esse trabalho seja concluído, nós permaneceremos lá na GO 139. Lembrando para você que está ligando a TV agora, gente, realmente várias tragédias hoje registradas em Goiás, além dessas que nós já mostramos aqui hoje, foi um dia que vocês do Corpo de Bombeiros vêm tendo muito trabalho, né, Coronel? Tanto aqui na capital, quanto no interior também, muitos acidentes acontecendo aí quase que ao mesmo tempo, né? Além desses acidentes todos que você já tem citado, que tem mostrado aí, Olores, ainda estamos sofrendo muito com os incêndios em vegetação, que acabam trazendo tanto mal para a nossa saúde, e realmente, esse foi um dia de muito trabalho para a nossa corporação em todo o Estado. Agora, inclusive, eu queria só chamar, me dá aquela imagem lá do Balneário, do Mansões Goiânia, o Elis, por gentileza, o flagrante lá que mostra aí, ó, esse acidente que aconteceu ali próximo ao Gato Preto, porque está indo ali da perimetral para o Balneário. Olha lá, gente, o pessoal está me... várias pessoas me mandando mensagens, me ajuda a analisar, olha ali, ó, a informação aqui, inclusive o Alberto Bailoni, que é arquiteto, está fazendo essa lembrança aqui, ó, o carro preto, diz que fez, o carro prata, na verdade, fez um movimento errado, saiu da distribuidora, atravessou duas faixas de tráfego, olha lá, atravessou duas faixas de tráfego para fazer o retorno em local proibido, ou seja, parece que a intenção dele era refazer o retorno e ir na direção contrária ao carro que estava ali, ó. Então, na verdade, a via possui um zebrado amarelo, separando as pistas, né, o que seria proibido fazer esse movimento que o motorista do carro preto, do carro prata, fez no local. Ou seja, a maioria dos acidentes, Coronel Fernando do Caramacho, tem aí a imprudência como causa, né? Exatamente, Olores, é, as pessoas relutam em acreditar, não conseguem enxergar a sua responsabilidade dentro desse cenário, mas é exatamente isso que você falou, tem que tomar cuidado e tem que respeitar a sinalização. Não era um local adequado para fazer uma conversão, o cabo resultando nessas duas vítimas que foram encaminhadas pelo corpo de bombeiro para o hospital. Agora, e isso mostra, tanto nesse caso aí, quanto no caso lá de Piracajuba, da G139, né, a pista sinalizada, né, Coronel? Ou seja, está bem claro que tanto nesse caso aí da região norte de Goiânia, a pista mostrando que não pode fazer ultrapassagem de faixas ali, e tanto a rodovia sinalizada, faltando aí um pouco mais de atenção por parte de quem está conduzindo veículos, né? Isso mesmo, viu, Olores? É muito importante que aqueles que nos assistem consigam entender tudo o que está acontecendo, o que nós estamos tentando trazer aqui para eles. Essa informação é justamente com o viés de poder colaborar para que tenham mais atenção, para que procurem dirigir com mais cuidado, porque numa dessas, você vê, aqui em Goiânia, felizmente, as duas vítimas passam bem, estão no hospital, estão medicadas, mas nesse acidente de perto de Piracanjuba, entre Caldas Novas e Piracanjuba, infelizmente, são sete vítimas, são sete pessoas que perderam as suas vidas.